Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Márcio, estamos trazendo aí mais um vídeo do nosso queridíssimo Westerham United na nossa carreira aí do FIFA 2019, beleza? Então é o seguinte rapaziada, já vai deixando aí o like, já vai se inscrevendo no canal, já vai me seguindo nas redes sociais também, cara Quer bater um papo comigo? Só me adicionar lá, beleza? Então vamos lá, a gente tem uma partida aqui importantíssima contra o Wolverhampton, beleza? A janela de transferências se fechou, não vamos conseguir trazer mais nenhum jogador por enquanto, beleza? Só agora na próxima janela, então vamos já lá para a partida contra o Wolverhampton Eu vou jogar de branco e eles vão jogar de amarelo, beleza? Para esse jogo eu alterei o nosso esquema tático aqui, em vez de jogar com o volante, a gente vai jogar com o meia Então a gente vai jogar aí no 4-3-3 ofensivo, beleza? Então o Lanzini está jogando como meia lá, temos aí o... Ah, eu vou trocar aqui também rapaziada, o Arnautovic voltou e eu vou colocar o Arnautovic no lugar ali do Ticharito, beleza? Então o Felipe Anderson, o Arnautovic, o Haric na frente, Lanzini e Hermolento e o Biang no meio E os nossos defensores, como o Gipraschi, todos já conhecem, beleza? Então vamos lá para o jogo, vamos torcer aí para que consigamos aí um bom resultado contra o Wolves Olá meus amigos, eu estou aqui com o Caio Ribeiro, no sensacional Estádio Olímpico de Londres Legado incrível, os jogos de 2012 deixaram para a cidade um estádio muito bonito Então beleza rapaziada, bora lá para o jogo, 0x0 a bola é nossa Foi pedido pô, nossa, o louco, que susto rapaz, eu puxei a marcação ali, ainda houve a finalização na trave Olha lá, tirei o zagueiro, na hora cara, que perigo hein, eu hein, vou fazer mais isso não Tira daí mano, nossa cara, a gente estava na frente mano, nossa 1x0 já para o Wolves velho A cobrança, olha aí cara Nossa, subiu mal para caramba cara, não sei o que eu vou botar na frente de Sun Mas subiu mal para caramba e deixou aí fazer o primeiro gol do Wolves Tira, 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 aí agora aceitou, pelo menos agora ele tirou direito Vambora, vambora Que bela chance para sair rápido no contra-ataque A bola, vai sobrar para o Arnautovic, pega essa bola Isso, isso, ah, que isso, que chute foi esse mano Que chute horrível, Leonardo, olha aí Nossa mano Isso é o cara a cara com o gol, não era para perder hein Olha aí, a jogada, vamos sair bonito no contra-ataque Felipe Anderson está pedindo a bola e está passando na velocidade A bola foi curta Cortou ali para o meio, tem o Arnautovic dando posição Tentou ali, fez a proteção Cara, o time do Wolverhampton já se fechou todinho Olha aí que bolão, nossa O goleiro pega como se fosse a bola mais fácil do mundo Final de primeiro tempo, rapaziada 1x0 para o Wolverhampton Está difícil Está muito difícil, rapaziada Bora lá para o segundo tempo Vamos ver aqui, os jogadores já estão bem cansados Nós corremos pra caramba atrás da bola, cara Não conseguimos criar quase nada, mano Eu vou colocar o Wilshere aqui no lugar do Obi-Wan Obi-Wan Vou colocar o Wilshere aqui no lugar do Obi-Wan Vou tentar, vou tirar o Hariti Vou improvisar o nosso Ticharito Hernanes lá na ponta direita Felipe Anderson tem que ficar, rapaziada E o Armolenko está bem cansado também, mas eu vou deixar ele aí por enquanto Bora para o jogo, rapaziada 1x0 a bola é deles Vamos para os 45 O cara ajuda a chegar, isso, toca, passa na frente Bolão, Wilshere Olha o Arnaltovich dando posição Vai, 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 meu irmão Vai, meu irmão Ai, tirou em cima da linha, meu irmão Olha isso Caraca, mano, eu já tinha apertado para chutar Puta, que oportunidade o Hit perdeu, hein Vamos Olha aí, agora a chance Isso Isso Batiu Ai, sobrou Ah, molecada Boa, velho Até que enfim o nosso gol aí, velho Arnaltovich Está desperto ali, cara Boa, mano Olha aí Bola bateu Nossa, cara Foi um gol de pura sorte Pura sorte Ainda bem que o Arnaltovich estava esperto ali Cabeceou a bola para dentro Empatando ali O jogo com o Wolverhampton 1x1 A bola é deles O relógio está marcando Bola enfiada Pode ser perigosa E agora, rapaziada Vamos segurar o Wolverhampton Olha a bola Ah, o juiz arrumou um pênalti para os caras, velho Eu não acredito, juizão Cara Eu não acredito, mano Rapaziada A pênalti para o Wolverhampton Logo após o empate Vamos, Butlan Vamos, 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 vamos Vamos, Butlan Pula no gol Nossa, que defesaça Defesaça do Butlan Agora vem o contra-ataque Vamos, vamos, vamos Canzini com a bola Ele recebeu Tentou que o Arnaldo O Vite foi desarmado por trás, velho O cara não tinha nem onde pegar a bola E pegou Ai, mano Ah, não acredito Butlan Mano do céu Olha aí Noventa e noventa e três minutos De um a um Meu, que jogo difícil Rapaziada E esse foi o treino da semana B, C, B, 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 B Bianchi e Armolenko no meio, beleza? Bora para a partida, rapaziada. Esperamos vencer esse jogo, hein? Olá, meus queridos. Eu, Thiago Leifert, estou aqui na terra dos Beatles, Liverpool, para acompanhar o jogo de hoje diretamente do Hudson Park. O parque do filho bom, entendeu? Hudson Park. Hoje tem, hoje tem Everton contra o West Ham United. Bora para o jogo, rapaziada. 0x0, a bola é deles. Olha aí o bolão, que bolão para o Lanzini. Vai chegar Lanzini, chegou, trouxe para a linha de fundo. Cruzamento na entrada da área, bateu bonito. Para fora, rapaziada. Que paulada do Iarbolenko, hein? Olha. E passou raspando o Thiagão, teria sido um golaço. Foi por pouco, mas não entrou. Olha o Harit passando, a bola para ele. Entrou bonito, bateu para o gol, bateu fraco nos braços do goleiro. Tira. Nossa, mano. Que golaço. Que golaço de novo, cara. Terceiro jogo já que a gente sai aí. Que a gente sai nas vantagens. Toma o gol primeiro aí, cara. Olha aí. Nossa, nas costas do zagueiro, ó. Nossa, cara. A gente tem nem chance para o gol, né? Ele arriscou de primeira e mandou muito bem. Golaço. Olha a chance. Bolão. Harit. Cortou. Nossa, ia rolar mais uma bicicleta, cara. Você é louco. Final de primeiro tempo. 1x0 para o Everton, rapaziada. O jogo está bem difícil, está bem truncado. O Everton está vindo com tudo para cima do West Ham aí, rapaziada. Não está fácil, não. Faz a baleta. Vem puxando o contra-ataque. Olha aí, que bolão. Pode ser agora. É quatro contra três. Vamos acertar esse contra-ataque. Harit. Bateu para o gol. Caraca, mano. Precisava aí de um empate no finalzinho. Vamos, rapaziada. Vamos que dá tempo. Isso. Boa. Boa bola. Olha o Felipe Anderson pedindo. A bola é para ele. Ai, Felipe Anderson. Faz a jogada. Agora. Arnaldo Víti. Bate para o gol, mano. Nossa, fiquei apertando que nem louco aqui o botão e ele não chutou, velho. Olha agora. Bola na área. Ai, tira de la zaga, mano. Olha aí. Pode ser a última oportunidade. E agora. Vai chegar. Não chegou. Tira de la zaga. E termina o segundo tempo. Termina o jogo. Perdemos aí, rapaziada. De um a zero para o Everton. Infelizmente, está muito difícil. A vida do West Ham não está fácil. Jogador da partida foi o Fabian Balbuena. Mano, que complicado. Infelizmente, não conseguimos sair aí. Com um resultado positivo. Mas fazer o que, né, galera? Infelizmente, tem dia que parece que a coisa não vai. Parece que a coisa não flui. Próximo jogo que a gente vai ter aí na terceira rodada vai ser quanto o Cardiff City. E espero que a gente consiga aí um bom resultado. Será que a gente vai conseguir? Para saber disso, fica comigo aqui. Se inscreve se não for inscrito. Deixa seu like. Compartilhe o vídeo do canal. E só vamos, rapaziada. Vamos para cima que a gente precisa do resultado aí. Para tentar também a classificação para títulos aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até o finalzinho aí. Todo esse nosso sofrimento. Grande abraço. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri